É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui, ó Visitando o Matuto Criativo de novo aqui, ó Agora ele vai fazer um trator, ó Já fez o chassi, não é isso? Aqui tá feito o chassi, tá Ponteado o chassi, tá ponteado, né? Tá fechado em só vida, não Aqui é a caixa de marcha de cheveto, ó Sim Aqui é a caixa de marcha de cheveto Que ele vai ficar nesse sentido aqui, ó Aqui eu vou botar o motor a diesel Aqui Aqui É a parte dianteira dele que eu tô fazendo, ó É a parte dianteira, é isso? Aqui é o encho dianteira Aí Porque o diferencial do cheveto, ele é largo Aí eu abri ele Hum Eu abri ele, destravei ele Aqui no satélite, aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Destravei ele aqui, tirei Tirei o satélite Tirei o cimeixo que eu vou estreitar mais Cortar mais, entendeu? É Porque ele fica aqui com 1,40 com os pneus Aí você aradando terra, fica passando por cima da terra aradada Aí ele só pode ficar com 1,20 Aí tem que estreitar o cimeixo Pra poder dar certo Aí eu montei, eu vou montar de novo Aí eu quero, aí Puta a parte A parte que eu cortei, ó Isso Aí eu vou soldar ela aqui Aí esse outro também, falta eu cortar aqui Aí aqui Aquentar o disco Nesse, 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 nesse eixo aqui Aí eu vou cortar ele aqui Cortar pra tirar o disco de embreagem com a queimareira Vou cortar aqui, aí é bem aqui, vou acopar um enrolamento pra pegar no motor Motor a óleo Aí aqui eu vou colocar uma partida Motor de partida Com a bateria Com a bateria Pra forcionar aquela amareira pra ligar o motor a óleo O motor tá aqui, o motor a óleo Vai mostrar o motor também, não é isso? É, é Olha galera, é bem da hora Matuto aqui é testado, é desenrolado, viu? Tá, o motor aqui, o motor a óleo, ó Vai ser isso aí, né? Pode pintar Sim Botou no TR8 É pra gerar da A Pode fazer a descarga e tudo Que aqui é Tô fazendo a máquina, né? Aí vocês vão acompanhando, viu? Aí eu comprei aqui Eu quero colocar hidráulico nele Pra subir o arado, baixar Aí eu vou colocar a partida Daqui maneira pra forcionar ele aqui Eu vou acopar a caixa de marcha Eu vou fazer acopramento daqui, ó Daqui pra caixa de marcha Aqui se eu quiser usar uma correia pra rodar a bomba hidráulica, tudo bem Essa correia aqui, eu vou usar ela Já pra o alternador Isso Pra usar pro alternador É isso aqui, está só em começo Mas vocês vão acompanhar Eu vou fazer um bocado de vídeo aí Vou ter no meu canal Tem o Matuto sendo criativo Vocês Vocês vão olhar, dê uma olhada lá Se inscrevam, né? Se inscrevam pra vocês verem invenção, entendeu? Porque aqui nós só mexemos com invenção E nós temos um grupo aí de gente aí Só os inventores do sertão Vamos aí, é testado, galera Eu vou deixar o link aí, galera Na descrição do vídeo Pra você ver como é bem bacana Ele produz de tudo Daqui que vocês pensaram Eu já tenho falado pra vocês É Tiradeira de goma Tudo de tudo Toda máquina Você pensar Uma máquina desenrola, né? E a gente não faz mais máquina Mais criatividade Porque a gente não tem condições Não tem condições Não tem ferramenta Não tem dinheiro Pra gente investir, né? Você sabe que o cara Pra fazer pesquisa Tem que ter dinheiro A gente não tem dinheiro Pra investir A gente vai lá Aqui de roça Algum serviço que eu faço Que eu vou trocadinho Mas eu tenho que fazer minha feira Aí eu não posso pegar todo o dinheiro Que eu ganho E botar em pesquisa Não, o cara passa necessidade Mas vai chegar lá Se Deus quiser, né? Mas se vocês me ajudarem Eu posso chegar um dia lá, entendeu? Vamos sim Se Deus quiser Vocês se inscrevam Pra vocês verem as novidades, entendeu? E vai desculpando Porque tu fala correto Tu fala bem Porque nós somos da roça Nós somos da roça Pessoal da roça não tem estudo Não tem quase nada, entendeu? Aí não é correto que nem vocês Muito obrigado, meu amigo Valeu, galera Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo